Por mais nojento que isso possa parecer, o muco produzido em suas narinas pode dizer muita coisa importante sobre a sua saúde. Essa secreção contém proteínas, anticorpos, água e sais diluídos. De fato, nosso corpo pode produzir até 1,5 litro de muco por dia, sendo essa secreção composta principalmente de proteína, anticorpos, água e sais diluídos. Sua principal função é manter os seios nasais lubrificados, além de agregar umidade ao ar que respiramos e capturar a poeira e outros materiais contidos no ar que estão passando pelas nossas narinas. Quando essa secreção muda de cor, pode ser um sinal de que algo no seu corpo não está indo bem. Apesar de uma análise da cor do muco do nariz não ser um diagnóstico utilizado pelos médicos, ele pode ser útil para te dar algumas pistas do que pode estar acontecendo com seu organismo. Muco transparente O muco claro e aquoso é considerado normal e saudável. Se for produzido em excesso ou estiver muito líquido, pode indicar uma alergia ou irritação nas vias respiratórias. Muco amarelo Quando o muco fica amarelado, pode ser um sinal de que você está gripado. Frente a isso, nosso sistema imunológico entra em ação para combater a infecção, enviando um exército de células até o foco do problema. Entre essas células estão os glóbulos brancos, que após cumprirem suas tarefas, são eliminados através do muco, conferindo essa coloração amarelada ao muco. Se você está gostando do vídeo, aproveita e já deixa o seu joinha e também compartilhe com seus amigos. Muco verde Quando o muco fica dessa cor, é sinal de que seu corpo está combatendo uma infecção por bastante tempo. Os resfriados, por exemplo, podem durar de 10 a 14 dias. Nesse caso, o muco pode se tornar progressivamente mais espesso e cheio de células, adotando uma tonalidade esverdeada. Mas se mesmo após esse tempo os sintomas persistirem, há uma grande chance de ser uma sinusite ou uma infecção bacteriana. Muco rosa ou vermelho O muco com o tom mais avermelhado pode indicar presença de sangue na secreção, porém nem sempre é motivo de pânico. Isso pode ser consequência de pequenas fisuras no tecido que reveste a cavidade nasal, geralmente provocadas por ressecamento ou alguma irritação. Muco marrom Assim como quando a cor está avermelhada, o muco pode ficar marrom caso contenha sangue. Uma outra possível causa para essa tonalidade é devido a algo inalado, como terra ou poeira. Muco preto O muco com o tom mais escuro ou preto pode ser comum em fumantes, mas se esse não for o caso, a secreção com essa coloração pode ser indicativo de uma infecção séria causada por fungo. Muco Interessante isso, você já conheceu o significado da cor de cada muco? Você tem alguma dica ou sugestão de um assunto que ainda não conhece ou queira conhecer? Deixe nos comentários do vídeo, iremos adorar procurar e saber mais sobre o assunto e assim poder compartilhar com vocês!